Salve, salve minha trapinha! Começando mais um vídeo pra vocês, eu sou o Boys e rapaziada, o vídeo de hoje é como jogar BDWM no mobile. Cara, o jeito mais fácil você só encontra aqui, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também e ativa o sinodão pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, que é sério cara, é opinião de amigo, sério, se inscreve aí. Cara, não se esquece também de colar nas minhas lives, 4, 5 e 6, às 11 da manhã, que eu sempre faço sala personalizada, com sala premiada, x1 dos cria, muita coisa muito insana. Não se esquece também de me seguir no meu Instagram, que eu sempre posto todas as novidades do Free Fire e tudo que vai vir, eu sempre posto lá, então me segue lá doidão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom meu parceiro, bora aqui no treinamento, você vai pegar as suas duas AWM e o que eu vou recomendar pra você mobile que quer jogar de duas aulas. Cara, você sabe também como eu, que no mobile é muito mais difícil você conseguir trocar de arma rapidão que nem no emulador. Os emuladores só vai lá, tu, 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 já era, não tem gelo que aguente, só tem pessoa que aguente não. Acho que se ele ficar atirando na parede, também a parede estoura. Já aproveitou essa situação, se você quer ver o pai aqui jogando de duas aulas, fica lá na minha live aqui, 4, 5 e 6, às 11 da manhã, hein? Melhor que JJ, tô falando. Bom meu parceiro, a dica que eu tenho pra dar pra você, mano, é você ir treinando o movimento que você vai fazer pra trocar de arma rápido e atirar. Coisa também, cara, é quanto mais dedos você tem no seu HUD ali pra jogar, melhor fica, beleza? Porque se for dois dedos só, você vai ter que usar um dedo só pra fazer o movimento de trocar de arma e atirar. Mas se já for dois, você usa um pra trocar e um pra atirar, e fica muito mais rápido. Você pode fazer isso também, cara, você só na hora de pegar as duas AWP, você usa os três dedos aqui. Um no analógico, e dois pra trocar e atirar. Você faz aqui, ó, tu, 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 atira e troca, atira e troca, atira e troca. Tem que ir treinando esse movimento. Ou, né, se você preferir usar só os dois dedos, um no analógico e um aqui pra trocar e atirar, você vai só aqui, tu, 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 tem que treinar isso aqui. E o treinamento, cara, é o melhor de todos pra fazer isso, meu parceiro. Tem aqueles álbuns ali na parede e tem os álbuns que fica se mexendo, e esses são os melhores ainda. Coloca uma meta na sua cabeça quando você vê aqueles álbuns, mano, eu tenho que acertar tudo isso antes deles voltarem. Eu sempre faço isso e por isso que eu fiquei tão bom nas duas álbuns. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, pô, eu tenho que atirar bem rápido antes desses virem e eu conseguir derrubar esse, esse, esse e esse. Antes deles voltarem eu conseguir derrubar tudo. Foi assim que eu consegui evoluir, colocando uma meta na minha cabeça. Mas como eu falei, no emulador é muito mais fácil e no mobile é muito mais difícil. Uma opção também que pode te ajudar. Você vai colocar essa opção aqui, cara, que é muito boa, que vai te ajudar bastante na hora de trocar de arma e atirar. Muitos de vocês não conseguem fazer por causa dessa opção que tá desativada, tá no lugar errado. Então arrume isso aí, meu parceiro. Mas se continuar a mesma coisa, cara, você vai ter que treinar agilidade do seu dedo. Então, cara, uma coisa que eu recomendo pra você, mobile que usa só dois dedos. Um no analógico e um no de trocar de arma e atirar. Cara, quando você tiver com duas AWM, eu quero você usar três dedos, meu. Um no analógico, outro no atirar e outro no de trocar. Porque, cara, vai ficar muito mais fácil. É só você segurar o celular com esses três dedos aqui. E segurar o celular normal com esse aqui. Você só vai fazer esse aqui, ó. Tum, 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 tum. Cara, vai ser... vai ser muito rápido, meu parceiro. É só você treinar esse aqui, ó. Tum, tum. Atirou, trocou. Atirou, trocou. Atirou, trocou. Atirou, trocou. Cara, se você fazer isso, vai ficar muito, muito rápido. E se você quiser ficar parado, tipo, você tá num couve e você quer trocar de arma rapidão, você pode ficar parado e usar o seu outro dedo pra mexer a câmera. Ou também usar um analógico pra ficar se mexendo assim também, beleza? E também vai funcionar perfeitamente naquele que você tem que mirar e atirar. Mirar e atirar. Por isso que eu falo, cara, quanto mais dedos você usa no HUD, melhor. Porque um você pode usar pra atirar, um pra trocar e um pra mirar. Entendeu? Tipo, você usa um aqui, mais três aqui. Tum, 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 já faz um bagulho do outro e fica muito top. Um você já usa pra atirar, um você já usa pra trocar, um você usa pra mirar. Mano, é só questão de treino. E eu garanto a você que você treinar certinho e quando você tiver duas alps e você usar mais dedos, mais fácil vai ser pra você ficar mais rápido. Então, a melhor dica que eu tenho pra dar pra você, use mais dedos no seu HUD pra trocar de arma e mirar e atirar. E treine e foque bastante lá no treinamento, beleza? Lá onde é que tem aqueles negócios que fica se mexendo e você tem que atirar neles pra eles caírem. E garanto que você vai revoluendo muito. O seu do vídeo, cara, é só deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho do dedão. Pra não perder meu vídeo aqui no canal, que tá tendo muita novidade. Aí, se gostando de amigo, é melhor você se inscrever e ativar o sininho aí. Não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, que tá tendo muita novidade sobre o Free Fire e dos vazamentos. E também segue lá. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!